Cachorro pode comer pão? Cachorro pode comer pão? Bem, poder eles podem, não é nada tóxico, mas eles realmente não vão ter benefício nenhum com a oferta de um alimento que nada mais passa do que calorias vazias. Pães feitos com farinhas brancas e ainda cheio de outros possíveis ingredientes inadequados, certamente não vai trazer benefício nenhum. E se o seu cão come ração, que já é um alimento rico em carboidrato, você vai prejudicar ainda mais. A oferta excessiva de pão pode até mesmo desbalancear completamente a dieta principal do pet. E sim, você pode pensar que mal pode fazer um pedacinho de pão, mas, infelizmente, mais de 60% dos pets hoje estão acima do peso. O principal responsável por esse dado é o excesso de oferta de petisco. Então, você pode ter uma escolha. Compartilhar o pão pensando que isso nunca vai poder matar o seu pet ou trocar esse hábito por escolhas inteligentes. Na comunidade Chef de Animale, por exemplo, nós ensinamos a fazer pão para cachorro com ingredientes integrais, ricos em fibras, nutrientes como vitaminas e minerais, que ao invés de prejudicar a dieta principal, vai enriquecer a dieta principal. Essa que é a ideia da confeitaria para cães e gatos. Não é compartilhar o nosso pão ou trazer para eles as características dos alimentos humanos, mas sim pegar os hábitos que estão presentes nas nossas rotinas e transformar isso em algo positivo, benéfico para a saúde dos nossos melhores amigos. Se você gostou de saber sobre isso, nós temos muitas outras dicas na Comunidade Chef de Animale de Alimentação Natural e Confeitaria para Cães e Gatos. Transforme os seus sonhos em realidade com o nosso treinamento online de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Com aulas práticas em vídeo, material de apoio e suporte com especialistas, você vai ter tudo o que precisa para produzir as suas próprias receitas saudáveis de maneira segura. E você fará parte de um grupo exclusivo com os nossos alunos do WhatsApp para troca de informações e experiência com membros de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Tudo isso com a mentoria da Carol Sprott, que é chefe internacional e patissier, e minha, médica veterinária e nutróloga, para ter toda a segurança que você precisa. Você irá aprender com quem realmente entende do assunto. Afinal, desde 2013, nós temos uma loja indústria que produz mais de uma tonelada de alimentos naturais para cães e gatos todos os meses. Para fazer parte da comunidade, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo.